Bacana! Um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. CETRANSBEL. Fim de semana. Tamanho Família no Mateus. Somos um só coração. Meu amigo Bacana, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha já há 19 anos. Seja na televisão, no rádio, no jornal, na internet, através da nossa revista. Você sabe que a gente tenta trazer sempre aqui pessoas relevantes para poder conversar e poder manter você informado. E a gente tem hoje o privilégio de ter aqui o professor Clay Chaves, que é o novo reitor da Universidade Estadual do Pará. Professor, muito obrigado pelo privilégio de ter você aqui com a gente. Marcelo, eu que agradeço o convite. Para a gente é uma grande satisfação estar com você, estar com o seu público. A gente sabe que é um público muito grande. E é muito importante esse momento de estar levando um pouquinho da universidade para o conhecimento dos seus telespectadores. Viu, meu amigo? Grande satisfação. Professor, me diga uma coisa. Você já está na UEPA há quanto tempo? Olha, Marcelo, eu entrei na universidade como professor substituto em 2002. E em 2010 eu fiz concurso para professor efetivo. Então, já se vão aí quase 20 anos de universidade. Quase 20 anos. Dando aula do que, professor? Eu sou geógrafo de formação. Então, no primeiro momento que não tinha geografia, o curso de geografia na Universidade do Estado do Pará, nós tínhamos algumas disciplinas vinculadas ao curso de pedagogia. Então, eu comecei primeiro ministrando geografia para os pedagogos, para os alunos de pedagogia. Depois eu passei um tempo ministrando metodologia no curso de educação física. E mais há 10 anos atrás, aproximadamente, que nós criamos o curso de geografia, eu comecei a ministrar aula nesse curso, mas também agora sou professor do programa de pós-graduação em geografia da Universidade do Estado. O reitor pode continuar dando aula? O professor é assim... O professor, desculpa, Marcelo, é assim. O nosso cargo, na realidade, ele exige... Não é que não permita. Ele me permite não dar aula. Mas eu acho que é muito importante um professor, reitor, mesmo que no exercício do cargo tenha uma disciplina, pelo menos, para estar no dia a dia, né? Geralmente, lá é só uma noite. Eu faço questão. Eu acho que é muito importante estar no exercício da profissão também. Ou seja, dar aula, sendo reitor, é uma opção sua? Uma opção minha, correto, correto. Uma opção sua. Você se formou em que ano? Eu entrei em 94, na universidade, e me formei em 98, em curso de geografia, licenciatura e bacharelado pela UFPA. Você fez o UFPA, né? Correto, correto. Bom, primeiro eu queria falar a respeito da disputa eleitoral. Foi uma disputa muito comentada. Eu publiquei muito no meu... Lá no Bacana, a respeito do que estava acontecendo. Foi uma disputa bastante movimentada. Como, aliás, sempre acontecem as disputas na Universidade Estadual do Pará. Você teve mais de 50% dos votos? 51,7%. Eu e a professora Ilma, que é a nossa vice-reitora. Aí houve um problema, né, professor? Parece que existia uma questão legal que talvez impedisse o senhor de assumir, né? Mas que foi resolvida. Eu queria que você explicasse isso pra gente. O que aconteceu foi o seguinte, Marcelo. Foi uma falsa interpretação de alguns colegas que estavam no período eleitoral. Na realidade, constitucionalmente, eu posso acumular o cargo, né? A Constituição me permite acumular. Nesse caso, especificamente, a função reitor não é um cargo, é uma função. Ela é temporária. Então, eu passo aqui um período e vou embora. Então, a interpretação que foi feita pela PGE, que eram interpretações que já são recorrentes, já tem jurisprudência há muita situação. Minha própria situação anterior, que era de vice-reitor, que é o mesmo regimento, né, que faz com que a gente tome posse, ela permitia, assim, tanto é que o Ministério Público, que o Ministério Público, não, desculpa, que a PGE estabelece como algo legal. Não há nenhum tipo de ilegalidade, mas os nossos colegas, durante o período eleitoral, acharam melhor iniciar uma discussão nessa direção, mas, graças a Deus, foi feita uma... A PGE, realmente, ela faz a interpretação do que é normal, que é legal, não tem nada de irregular nisso. Até porque todo o processo, na realidade, para a nomeação, primeiramente precisa passar pela PGE, e a PGE deu um parecer favorável a gente. A gente está falando de qual atividade, professor? Assim, uma coisa é o cargo, o cargo é o professor. Uma coisa é a função, a função é o vice-reitor, no caso. Então, o meu cargo eu posso acumular. E a minha função que eu estou exercendo nesse momento é uma função transitória, temporária. Ah, está bom, dizendo que você não poderia ser professor e reitor? Bom, não pode dizer que eu não... Como eu tenho duplo vínculo, é que eu não poderia, na realidade, acumular a função de professor sendo reitor, porque exige dedicação exclusiva ao cargo de reitor. O que acontece? Nesses casos, eu passo a ser cedido para a universidade, e aqui, sim, eu exerço o cargo de função de dedicação exclusiva. Eu não tenho outra atividade nesse momento, se não de ser professor e reitor desta universidade do Estado do Pará. Porque o senhor estava em outra universidade também, não é isso? Eu sou professor concursado pela Universidade Federal do Pará também. Ah, entendi. Eu sou professor da universidade, só que eu estou cedido para cá para exercer a função. Eu não exerço mais, nesse momento, durante todo o período de mandato da função de reitor, eu não exerço essa função de professor na UFPA. Eu fui cedido para a UFPA. Então, isso foi resolvido, até com o parecer da... Da PGE. Da PGE, que bom. Até porque você foi, com a sua vice, os mais votados. Então, o governador Helder vem mantendo, inclusive, essa característica de nomear as pessoas que ficam em primeiro lugar na votação. Porque esse é o desejo da universidade, né? Quer dizer, foi uma eleição democrática, né? E ganhamos, né? Nas três categorias, tanto com os alunos, quanto com os professores, como com o técnico, né? Agradecer ao governador por ter assumido essa responsabilidade, juntamente com a gente, de ter nomeado o primeiro lugar da lista TRIPSI. A comunidade realmente fez... Mas sabíamos que, naquele momento, o governador poderia optar. Mas, como você falou bem, ele vem realmente fazendo isso. Isso é muito bom para as instituições, né? Bom, e aí a gente tem um monte de desafio pela frente, né, professor? Primeiro, eu queria falar dos números da UEPA, que é uma gigante no Estado, né? Eu quero saber quantos alunos nós temos hoje e os campos, onde eles estão distribuídos? Quantos são? Onde eles estão distribuídos? Nós temos, Marcelo, alunos de graduação e de pós-graduação. Nós temos alunos de cursos regulares, que a gente chama, que nós ofertamos todo ano no processo seletivo especial, no nosso PROCEL. Nós temos alunos de programas especiais, como, por exemplo, o Forma Pará, como o AB, como o Pafó, todos os nossos alunos. Só que alguns são feitos PROCEL, processo seletivo convencional, vestibular, que a gente chama, e outros são processos especiais, que também são vestibulares, só que são em forma de convênio. Essa somatória de todos os nossos programas de graduação, de cursos regulares e cursos em convênio, se aproximam de, mais ou menos, algo em torno de 17 mil alunos nessa universidade do Pará, distribuídos em 21 campos. 21 campos. Belém concentra 5, que é o centro de educação, CCSE, o CCBS, que é o de saúde, o tecnológico, CCNT. Nós temos a enfermagem e mais a educação física. E, a partir daí, nós estamos indo para os campos do interior. Aí você tem Vigia, tem Castanhal, tem Garapé-Açu, tem São Miguel, tem Paragominas. Nós temos, partindo agora daqui pela PA 150, você tem Mojú, tem Barcarena, tem Cametá. Aí, seguindo mais, Marabá, Redenção, Conceição da Araguaia, Salvaterra, Altamira, Santarém. Faltou um, faltou um... Bom, também são muitos. Eu estou até admirado de você saber... Bom, Bragança, que é o meu novo campus, Bragança. São 21, da qual nós atuamos no modelo que a gente chama de multicamping. Agora, o governo do Estado, ele resolveu ampliar, levar a UEPA mais para outras cidades, cidades onde ela não estava atuando. A gente não pode esquecer, professor, a gente está falando de um Estado continental, segundo o Estado territorial, territorialmente falando, mais extenso do país, e com problemas de logística brutais. Nós temos aí a questão dos rios, que dificultam o acesso às cidades. Então, eu fico imaginando que a expansão de uma universidade estadual, tendo que ir para os municípios, deve ser uma coisa muito complicada, por essas duas questões, tamanho do território e também pela questão dos rios. Agora, eu sei que o governo do Estado decidiu ampliar a participação, a presença, perdão, da universidade no interior. Sei que Paropebas agora iniciou a construção de um campus lá. Em quais outros locais estão para receber unidades da UEPA? Marcelo, é uma preocupação muito grande do governador, do Estado, em estar cada vez mais ampliando o ensino superior para todos os municípios do Estado. Logicamente, a gente não pode estar fisicamente em todos eles, mas é uma preocupação muito grande, como eu te falei. Em alguns lugares, nós estamos fisicamente com os nossos campings, em outros, nós estamos com um convênio. Vou te dar um exemplo disso. Curuçá, por exemplo. Curuçá não tem camping da UEPA, mas Curuçá tem um curso de enfermagem feito em convênio com o Formapará, vinculado à Secretaria de Tecnologia, o professor Maneschi está à frente desse processo. Nós temos, por exemplo, Salinas, que tem um curso de geografia em forma de convênio. Então, essa expansão da universidade, ela acontece, como eu falei ainda há pouco, presencialmente nos nossos processos seletivos e vestibulares convencionais e nos programas especiais. Hoje, há um andamento de dois novos campings da universidade. O de Paraupebas, que você lembrou bem, já está em fase de construção, esse campo, já iniciou. E nós estamos logo, logo, iniciando também o de Ananindeua. São os dois novos que nós temos já nesse horizonte, já foram autorizados a fazer. O de Paraupebas já começou a obra, já começaram as obras. O de Ananindeua já acabou a fase de licitação, já deve logo, logo iniciar a obra de serviço para começar o trabalho. A priori, nós temos fisicamente esses dois. Mas, do ponto de vista de levar o ensino superior da UEPA para outros municípios, existem vários convênios. Por exemplo, estamos indo agora para a Goianésia, enfermagem, levando para lá, para a Bagança. Então, não necessariamente é necessário ter uma unidade da UEPA. A UEPA está fazendo convênios em alguns municípios, o que faz com que a UEPA possa ter cursos dela em outras cidades? Corretíssimo, Marcelo, corretíssimo. É o caso, por exemplo, hoje de um programa, que é do governo do Estado, que está vinculado à Sectete, que é o Formapará, por exemplo, como eu falei ainda há pouco. Então, nós temos um curso de enfermagem em Curuçá, da qual nós não temos um campo. Nós ofertamos esse curso lá pelo regime de convênio. Desculpe, como estamos abrindo agora, o de Goianésia também, o de Acará, o de Bragança. Então, nesses lugares, a gente não tem campo, mas a gente consegue ofertar o curso através de um convênio. Ou com o governo do Estado, ou no caso, por exemplo, do PAFO ou do AB, que é com o MEC. Entendi. Bom, a gente vai dar um break, é muito rápido, e eu volto aqui com um novo reitor da Universidade do Estado do Pará. Estamos em um momento repleto de incertezas econômicas e com a possibilidade de imprevistos. A saúde, ou seus bens, podem precisar de um socorro inesperado. Agora imagine seu crédito virar dinheiro. É só consultar seu app Bampará, ou Bampará Consignado, e solicitar o limite disponível. Libere seus créditos pelos apps. Bampará, rumo aos 60 anos. Eu sempre convido você para vir nas lojas eletromóveis. E vou continuar convidando, porque aqui você sabe, você tem os melhores móveis e produtos de decoração da cidade. Mas também quero fazer um outro convite. Agora, você pode pedir na sua casa. A compra pode ser feita na sua casa. A Eletromóveis lançou o seu e-commerce. O endereço é www.lojaseletromóveis.com.br Imagina você estar em casa, entrar no computador, ou no celular, olhar todos os produtos que tem na loja e pedir que chegue na sua casa. E ainda eles montam tudo para você. Então é isso, vem para a Eletromóveis. Aqui nós temos o melhor atendimento da cidade. Aceitamos todos os cartões de crédito em uma, mais nove vezes, estacionamento próprio e a loja está nova. Isso mesmo, nós fizemos aqui uma loja novinha, prontinha para você. Vem para a Eletromóveis o bom gosto para o seu lar. Ou acesse www.lojaseletromóveis.com.br e faça a sua compra online. Eu sempre convido você para vir nas lojas Eletromóveis. E vou continuar convidando, porque aqui você sabe, você tem os melhores móveis e produtos de decoração da cidade. Mas também quero fazer um outro convite. Agora você pode pedir na sua casa. A compra pode ser feita na sua casa. A Eletromóveis lançou o seu e-commerce. O endereço é www.lojaseletromóveis.com.br Imagina você estar em casa, entrar no computador ou no celular, olhar todos os produtos que tem na loja e pedir que chegue na sua casa. E ainda eles montam tudo para você. Então é isso, vem para a Eletromóveis. Aqui nós temos o melhor atendimento da cidade. Aceitamos todos os cartões de crédito em uma, mais nove vezes, estacionamento próprio e a loja está nova. Isso mesmo, nós fizemos aqui uma loja novinha, prontinha para você. Vem para a Eletromóveis, o bom gosto para o celular. Ou acesse www.lojaseletromóveis.com.br e faça a sua compra online. Estamos em um momento repleto de incertezas econômicas e com a possibilidade de imprevistos. A saúde ou seus bens podem precisar de um socorro inesperado. Agora imagine seu crédito virar dinheiro. É só consultar seu app Bampará ou Bampará Consignado e solicitar o limite disponível. Libere seus créditos pelos apps. Bampará. Rumo aos 60 anos. O novo tempo está começando. Agora o cuidado é coletivo, onde cada um precisa cuidar do outro. O C Transbel sabe que muitas pessoas precisam dos ônibus todos os dias. É gente que luta, que se dedica, que busca um futuro melhor. Gente como você, que precisa sair de casa. Por vocês não paramos de trabalhar. Os esforços e os investimentos são diários para que o ônibus esteja lá quando você precisar. Mesmo com a redução de até 80% na receita das empresas. Adotamos novos protocolos de segurança para que o ônibus seja um transporte seguro. Mas você precisa fazer a sua parte e seguir as orientações das autoridades. É muito importante evitar os horários de pico. A flexibilização de horários é mais saudável para todos. Prefira viajar entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, quando o movimento de passageiros é muito menor. Juntos vamos vencer a pandemia, cada um fazendo a sua parte. C Transbel, sempre ao seu... E essa foto, vó? Eu tinha 22 anos. Foi quando eu comecei no Bampará. Que conquista. Depois dessa vieram tantas outras. Essa casa. E até a forma atua. Ah, vó. Que orgulho. Essa história é real. É a história da Raquel. Obrigada, Bampará. Bampará 60 anos. Nossa história conectada à sua. Meu amigo Bacana, preste atenção, hein? Esse final de semana no Supermercado Mateus tem Supermercado Mateus promoção tamanho família para você. Olha, todas as sessões, todas as sessões, você pode comprar carnes, você pode comprar produtos de limpeza, você pode comprar bebidas, tudo. Aproveita que é o final de semana tamanho família do Mateus. Está todo preparado, super promoções, preços bons e vai até domingo. Então fica ligado porque você tem até esse domingo. Aproveita, leva a sua máscara, higieniza a mão. O Mateus está todo preparado, está com todos os itens aí de controle sanitário para poder te dar segurança, para você poder visitar uma loja do Supermercado Mateus e fazer a sua compra no Festival Tamanho Família. É a loja todinha que está em oferta para você. Mateus, somos um só coração. Voltei aqui com o novo reitor da Universidade do Estado do Pará, o Cleixagas. Muito obrigado pela sua presença, reitor. Olha, a gente falou agora de pouco da presença da UEPA em outras cidades. Você assumiu, você provavelmente tem o seu plano de administração, os seus projetos para a UEPA. Eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos, dos principais. O que é que você pretende colocar em prática agora nessa sua gestão? Olha, Marcelo, eu acho que nós assumimos a gestão da universidade com várias... Dizendo há pouco, com os colegas conversando, nós tínhamos um plano de campanha. E agora a gente precisa transformar esse plano de campanha num plano de gestão. Nós temos vários desafios, vários. Eu penso que o mais desafio dessa universidade é justamente levar cada vez mais a universidade para lugares que mais precisam, para a população que mais precisa, ofertando cursos de qualidade, ofertando um serviço voltado para a população, porque é isso que, de alguma forma, a universidade pode fazer para contribuir com a melhoria da qualidade de vida, para contribuir com o próprio desenvolvimento do Estado do Pará. Isso é uma estratégia. Mas diria para ti também que se faz necessário outros encaminhamentos. A universidade precisa criar uma nova estatua índice, convocar um congresso de estatua índice para reformular o seu regimento, o seu estatuto, os seus regramentos internos. Isso é um desafio que não é pequeno, diga-se de passagem, dessa gestão. Então, fazer um novo PCCR para a universidade, um plano de cargos, salários e remuneração, que já não dá mais conta do que nós temos. Ele já é bem mais antigo. Ele é de 2006. A universidade cresceu e cresceu muito rápido, do ponto de vista da expansão, e esse nosso PCCR não dá mais conta de ser feito. É necessário pensar cada vez mais numa política inclusiva que envolva não só mais os próprios processos em si, mas que o processo seja definitivamente democrático, envolvendo população indígena, população quilobola, outras populações mais que precisam adentrar nesta universidade. Isso são os principais desafios. E diria mais ainda, Marcelo, eu acho que talvez o maior de todos eles, eu falo muito isso quando eu... Nas falas cotidianas que nós temos, em entrevistas, é levar a universidade para aqueles que, inclusive, não são alunos desta universidade. Levar em forma de serviço, levar em forma de pesquisa. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, tornar realmente uma universidade para toda a gente, uma universidade para toda a população paraense. Semana que vem eu tenho já marcado uma entrevista com o reitor da Universidade Federal do Estado do Pará. A gente vai falar sobre um assunto que virou pauta na mídia nacional, que foi o corte do governo federal no orçamento das universidades federais. Corte que afeta drasticamente a manutenção de programas importantes, como os programas de pesquisa, por exemplo. Eu queria a sua opinião, professor, a respeito dessa medida do governo federal, que eu sei que não atinge a UEPA diretamente, mas atinge o mundo universitário. Marcelo, primeiramente para dizer que aqui no Estado do Pará a gente tem problemas, mas não de cortes orçamentários. Acho que a gente precisa implementar um orçamento diferenciado, mas não há cortes. Pelo contrário, houve um aumento do nosso orçamento nos últimos anos, isso é muito positivo. Mas também a gente sabe que esses cortes federais, de alguma forma, eles acabam também atingindo a gente, porque nós temos programas de pós-graduação que é controlado pela CAPES. Então, demanda a questão de bolsas, por exemplo. A nível federal, então, isso gera um prejuízo. Pequeno, para a gente, mas gera. Mas isso também está muito ao mote do que vem se pensando hoje do ponto de vista do próprio papel da ciência. Há um embate a nível nacional, a nível do próprio Estado, enquanto federação, enquanto união, nessa briga de foice que tem com as universidades. Isso é péssimo. Onde você tem corte de recurso para uma área tão importante como é a área do ensino, da pesquisa, isso é muito preocupante a nível de governo federal. Isso é preocupante. Coisa que o governo do Estado não fez. Muito pelo contrário. O governador, desde o início, vem chamando as universidades para estar ao seu lado, para ajudar nas tomadas de decisões. A pandemia está mostrando isso claramente. Então, isso é muito importante pensar, porque realmente, se você está vinculado muito mais às federais, há uma preocupação intensa e isso é verdadeiro. O orçamento de vocês cresceu. Cresceu, cresceu. Vem crescendo. Todo ano tem um crescimento, um pequeno crescimento, mas é importante. O que a gente está precisando também hoje, isso é uma questão muito nossa, é buscar cada vez mais parceiros em termos de convênios, como eu estava te mostrando ainda há pouco, mas agora expandir mais em termos de extensão, mais em termos de pesquisa, para a gente poder avançar um pouco mais. É necessário, logicamente, pensar um pouco mais de investimento em setores de infraestrutura. Isso é importante também. A gente vai para mais um break e daqui a pouco a gente volta. Reitor, é rapidinho. Você que está aí do outro lado, espera, guarda. Estamos em um momento repleto de incertezas econômicas e com a possibilidade de imprevistos. A saúde ou seus bens podem precisar de um socorro inesperado. Agora imagine seu crédito virar dinheiro. É só consultar seu app Bampará ou Bampará Consignado e solicitar o limite disponível. Libere seus créditos pelos apps. Bampará, rumo aos 60 anos. Sempre levei a sério saúde e família. E por isso eu quero apresentar para vocês a Aspeb. Há 30 anos ela oferece seguro de vida e uma série de benefícios. Descontos em consultas e exames, créditos em supermercados, farmácias, óticas e muito mais. E tudo isso, minha gente, com planos que cabem no seu bolso. São mais de 100 mil clientes atendidos em oito estados do Brasil. Conheça a Aspeb e proteja de verdade a sua família. Fim de semana Tamanho Família é no São João em Casa no Mateus. Alôs bom de gosto branco, 1,3 kg e 79. Óleo de soja, soia, 900 ml e 7,59. Ovo a vitória sem semente com boca, 500 gramas, 3,99. O paulista bovina resfriado, 1,2989. O peixe pescado amarelo inteira, 1,2489. São João em Casa é no Mateus. E essa foto, vó? Eu tinha 22 anos. Foi quando eu comecei no Bampará. Que conquista. Depois dessa vieram tantas outras. Essa casa. E até a forma turma. Ah, vó. Que orgulho. Essa história é real. É a história da Raquel. Obrigada, Bampará. Bampará, 60 anos. Nossa história conectada à sua. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o TACELADO, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br barra TACELADO. Prefeitura de Belém, governo da nossa gente. Sempre levei a sério saúde e família. E por isso eu quero apresentar para vocês a ASPEB. Há 30 anos ela oferece seguro de vida e uma série de benefícios. Descontos em consultas e exames, créditos em supermercados, farmácias, óticas e muito mais. E tudo isso, minha gente, com planos que cabem no seu bolso. São mais de 100 mil clientes atendidos em 8 estados do Brasil. Conheça a ASPEB e proteja de verdade a sua família. Estamos em um momento repleto de incertezas econômicas e com a possibilidade de imprevistos. A saúde ou seus bens podem precisar de um socorro inesperado. Agora imagine seu crédito virar dinheiro. É só consultar seu app Bampará ou Bampará Consignado e solicitar o limite disponível. Libere seus créditos pelos apps. Bampará. Rumo aos 60 anos. Fim de semana Tamanho Família é no São João em Casa, no Mateus. Alôs bom de gosto branco, 1,3 kg, 79. Óleo de soja soia 900 ml, 7,59. Ovo a vitória sem semente com boca 500 gramas, 3,99. O paulista bovina resfriado, 1,2989. O peixe pescado amarelo inteira, 1,2489. São João em Casa é no Mateus. Ah, e essa foto, vó? Eu tinha 22 anos. Foi quando eu comecei no Bampará. Que conquista. Depois dessa vieram tantas outras. Essa casa e até a forma turma. Ah, vó, que orgulho. Essa história é real. É a história da Raquel. Obrigada, Bampará. Bampará, 60 anos. Nossa história conectada à sua. Voltei aqui com o professor Reitor da UEPA, recém-eleito, pelos seus pares, pelos alunos. Cleio, me diga uma coisa. Eu fico imaginando como é essa corrida pelos cursos. Recentemente houve um vestibular, que foi um processo seletivo. E aí foi uma enxurrada de gente atrás de conseguir uma vaca. As pessoas se inscreveram. Quantos inscritos foram? Esse último agora? Foram 46 mil candidatos de inscritos. 46 mil para uma capacidade de quantos? De quantas vacas? 3.664 vagas, Marcelo. 46 mil inscritos? Inscritos. Mas deixa eu te falar o seguinte. Mas quantas vagas disponíveis? 3.650 vagas. 3.650 vagas. 3.650 vagas. Poxa. No ano passado, 2019, foram 94 mil candidatos inscritos. Essa é a nossa meta. 94, 92, próximo de 100 mil. Esse ano foi pandemia, então, possivelmente foi por isso que deu uma baixa. Poxa, eu fiquei impressionado com os 46 mil. Imagina com os 94. 94 mil candidatos. Ou seja, vamos falar de alguns cursos. Bom, qual é o mais procurado de todos? Medicina. Medicina é o mais procurado. Medicina. É um para quanto? Olha, eu não sei te falar, mas acho que deu 37, se me falha a memória. Eu não tenho certeza desses números. Mas são sempre muito concorridos. Muito concorridos. Muito concorridos. O primeiro é Medicina. E depois? Nós temos fisioterapia. O terceiro, esse ano, foi... Eu acho que foi Biomedicina. Não tenho certeza. Nesse período do vestibular, eu estava licenciado na eleição e eu não acompanhei diretamente o resultado. Agora, imagino que organizar um processo desse dentro da instituição, recebendo as pessoas que vêm fazer as provas, deve ser um negócio extremamente complicado. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa logística. Primeiro, o que é necessário ser feito para poder... Como é que vocês se preparam para um processo seletivo desse? E depois, qual é o trabalho depois das provas? Quer dizer, quanto tempo leva? Quantas pessoas estão envolvidas fazendo análise de todas as provas para se chegar no resultado final? Porque a gente, que é de fora, professor, a gente só vê o resultado. A divulgação da lista. O Pinduca cantando. Deixa eu te dizer, a gente está usando o Enem. O nosso sistema seletivo é o Enem. Então, o que acontece? Todos esses alunos aí se inscrevem no Enem. Faz lá o período normal de inscrição, que está para abrir agora, se não falha a memória. Eles, então, fazem a prova do Enem. E depois a gente recebe as notas. A gente só processa as notas. Ah, então é tudo... As notas vão para o pessoal do Enem. Correto. Eles processam as notas, corrigem as provas e mandam para a gente... Só resultado. Correto. Por quê? Quando chega por volta do mês de novembro, isso é normalmente novembro, mas esse ano foi fevereiro, o aluno se inscreve na UEPA, diz para onde ele quer se inscrever, e a gente solicita essas notas desses alunos, e a partir daí, então, a gente processa e gera o listão do vestibular. É assim que nós fazemos. Nós não fazemos mais vestibular como era no passado. Nós estamos utilizando o Enem como sistema de seleção. Ah, não existe... Eu achei que havia ainda as duas formas. O Enem e também o direto de vocês. Não, não. A UEPA já usa só o Enem. Já usa só... Desde quando, professor? Você sabe? Desde 2015. Ah, faz tempo, então. Faz um tempo que nós estamos utilizando. Agora, professor, hoje, qual é a quantidade de pessoas que fazem parte do corpo docente da universidade? Professores efetivos, concursados, nós temos 937 professores, e aproximadamente 250 professores temporários, substitutos. Esse é o nosso quantitativo de professor em todos os nossos campos. E tem previsão de concurso? Há uma previsão para o início do ano. Esse ano, a gente tem algumas limitações devido à nossa lei. A gente precisa expandir os cargos de professor na universidade. Fizemos concursos muito pequenos esse ano, por questões de falecimento, de aposentadoria, mas há uma previsão de fazer um concurso muito grande no início do ano, de aproximadamente 300 vagas para professores. Para professores, né? Para professores. Agora, quando a gente fala de número de pessoas que são funcionários da UEPA, aí a gente vai para que número? Algo em torno de 2.200 servidores. Professor, me diga uma coisa. A pandemia exigiu esforços de muitas pessoas, de muitas instituições. O que a UEPA contribuiu e vem contribuindo nesse momento de pandemia com o nosso estado do Pará? Olha, Marcelo, muito importante a tua pergunta, viu? Porque as pessoas às vezes têm a compreensão que o ensino parou, né? Que a universidade parou. A universidade nunca parou. Nunca parou. Nós tivemos várias ações durante a pandemia. Talvez a principal delas seja ter feito um estudo, um diagnóstico, em 114 municípios do estado do Pará, para verificar o andamento da expansão da Covid. Fizemos quase 30 mil testes no estado do Pará, usando aproximadamente 250 alunos da universidade. Foram 208 alunos e servidores. Então, isso fez com que a universidade pudesse, na realidade, contribuir a partir de três grandes relatórios com a ação do governo do estado. Isso foi um projeto muito grande, muito importante, mas também não foi só esse. A universidade conseguiu, para você ter uma ideia, a partir de um decreto federal, fazer antecipação dos egressos da saúde, médicos, né? Que tinham capazes de se formar, enfermeiros que foram diretamente voltados para a ação da Covid. O próprio governador de Deus estava falando sobre isso. O quanto foi importante a ação desses jovens profissionais da saúde no combate à Covid. É gente que estava se formando, professor? Correto. Já estava no finalzinho da formação, porque a lei mudou, houve uma antecipação e toda essa garotada, esses profissionais, né? Estiveram diretamente nos hospitais, nos postos de saúde, na policlínica, policlínica itinerante. Então, isso foi uma ação fantástica da instituição. Hoje, para ter uma ideia, nós estamos diretamente envolvidos na vacinação do Covid. Vacinação, correto. Nós temos dois postos aqui em Belém de vacinação, o posto da enfermagem e o posto do CCBS, que ele fica na Almeida Antibarroso. Produção de material, de face shield, produção de máscara. Temos muitas ações, foram várias ações. Atendimento, nós começamos com o atendimento, teleatendimento médico, que era para a nossa comunidade, para os nossos professores, técnicos. Marcelo, para tu ter uma ideia, esse teleatendimento vazou. Que a gente estava atendendo, gente de outro estado, para tu terem uma ideia. Outro estado, que procurava, ligava, olha doutor, eu estou com um problema aqui, quer que eu tenha? Aí, médico, porque era um professor nosso que é médico, né? Um professor que estava vinculado. Então, esse teleatendimento foi fantástico. Porque atendeu, não só a nossa comunidade interna, a comunidade do estado, para além do estado. Assim como o teleatendimento psicológico também foi muito importante. Esse momento de pandemia é um momento que há um adoecimento também das pessoas. Não só no sentido, associadas à questão mental, psicológica mesmo. E a gente conseguiu prestar esse serviço para a comunidade. Professor, muita gente acha que sai da cabeça de um governador do estado, né? A decisão do que deve ser feito numa pandemia, né? Tipo assim, ele olha aquilo ali e fala, vamos fazer tal coisa, né? Vamos fechar isso, vamos abrir aquilo, né? Não sabe, né? Que, para que seja tomada uma decisão dessa, muitos estudos são feitos. Como os estudos que a UEPA faz, como os estudos que a Universidade Rural faz, né? Quer dizer, são baseadas nessas informações todas, né? Informações do sistema de saúde. É que as decisões são tomadas, né? Já disse, eu estava falando. Eu não gostaria de ser prefeito, governador, presidente da República nesse momento, de jeito nenhum. Porque é tudo novo, né? Agora, tem a vantagem de ter as universidades, a ciência, para poder dar um norte, né? Imagina se nós não tivéssemos. Correto. Olha, Marcelo, a justiça seja feita. Eu vi o governador realmente, trouxe as universidades para o seu lado, né? Nos chamou com os comitês de assessoramento, que faziam parte de várias universidades, vários professores. E você tem razão. Tomar decisão nesse momento não é algo fácil. Eu digo sempre isso aqui na universidade. Mas a gente não pode não tomar decisão. Tem que ser tomada. E quando você toma decisão baseada em estudos científicos, a probabilidade que você tem de errar é muito pequena. É muito pequena. E isso foi bem feito, né? Nós, enquanto universidades, ajudamos subsidiando as ações do governo. E o governo assumindo, na realidade, essas pesquisas, esses trabalhos que eram feitos, para ajudar na tomada de decisão. Isso foi muito importante para o governo do estado. E isso é tão verdadeiro que essas ações que nós, nós, enquanto estado, né? Porque nós somos estado também, né? Enquanto instituições, mostram que a taxa de mortalidade da covid no estado, em termos proporcionais, é uma das menores do Brasil. Isso é um aspecto muito positivo. E, com certeza, as universidades ajudaram a tomada de decisões do governo, do governador, do estado, que, como eu disse ainda há pouco, trouxe para ele as universidades. Bem, vou estar aqui do meu lado porque ajuda, com certeza, a tomada de decisão. Porque não é fácil. Não é fácil, meu amigo. É fácil, às vezes, você criticar, mas, quando você está ali no dia a dia, você sabe que não é fácil tomar decisões. Bom, eu vou para mais um intervalo. É rapidinho e já volto. Aguarda um pouquinho aí. E essa foto, avó? Eu tinha 22 anos. Foi quando eu comecei no Bampará. Que conquista. Depois dessa vieram tantas outras. Essa casa. E até a forma atua. Ah, avó. Que orgulho. Essa história é real. É a história da Raquel. Obrigada, Bampará. Bampará, 60 anos. Nossa história conectada à sua. Fim de semana, Tamanho Família. É no São João, em casa, no Mateus. Alôs, bom de gosto, branco, 1,3 kg, 79. Óleo de soja, soia, 900 ml, 7,59. Ova Vitória sem semente, com boca, 500 gramas, 3,99. O paulista bovina resfriado, 1,29, 89. O peixe pescada amarela inteira, 1,24, 89. São João, em casa, é no Mateus. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o TACELADO, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br barra TACELADO. Prefeitura de Belém, governo da nossa gente. Para quem transporta o progresso do Brasil pelas estradas, a Monaco Diesel é a maior distribuidora de caminhões e ônibus Volkswagen imã do Brasil. Para quem tem paixão por duas rodas, a Monaco Motocenter é a maior distribuidora de motocicletas Honda no Brasil. E para quem é apaixonado por carros, a Monaco Fiat é líder de vendas de automóveis Fiat no estado do Pará. Bom, a gente volta aqui com o novo reitor da Universidade do estado do Pará. Professor, me diga uma coisa. Qual é a parcela, os projetos da universidade que funcionam hoje junto à comunidade? Porque eu sei que vocês não estão só olhando para dentro. Vocês também têm um serviço de olhar para fora. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Marcelo, o nosso principal serviço de atendimento à comunidade está vinculado ao atendimento no CCBS, no nosso posto de saúde. Nós temos um posto que atende a população de modo geral. Ela chega, para você ter uma ideia, Marcelo, a fazer aproximadamente 100 mil atendimentos por ano. 100 mil anos. Você está falando daquele que fica na Almirante? Isso, correto. Por trás dele, na voz de trás ali, é 25, né? Ali você tem um posto de saúde que atende a população, mas dentro do próprio Almirante Barroso você tem vários outros serviços. Vou te dar um exemplo da dermatologia, que faz atendimento também à população. Aproximadamente 40 mil atendimentos por ano. Você tem o SER, que é de reabilitação, que faz também atendimento ao público. Então, você tem dentro desse centro, são só as grandes atividades. Você tem várias outras atividades. Eu te falei só algumas delas, na escala dos mil, né? Que realmente atende essa população, principalmente essa população carente, que precisa de serviços extremamente especializados, de qualidade. Você tem o Planetário também, que faz um atendimento à população, que está vinculado à UEPA. Você tem alguns cursos populares de educação, nos moldes de cursinho popular. Então, a universidade vem realmente trabalhando nisso. E a nossa perspectiva nessa gestão é de ampliar muito mais ainda esses serviços. E levar, não só mais atender dentro dos nossos espaços, mas levar os serviços para os outros municípios. Nós estamos iniciando um projeto agora. Tive até reunião mais cedo com os meus pró-reitores. A gente está chamando de UEPA para toda a gente nas comunidades. Então, levar o serviço médico, por exemplo, lá para o município que nós não temos um campo, para atender essa população mais carente. Então, a gente deve estar iniciando isso no segundo semestre. Nós estamos na fase de elaboração do projeto e de planejamento, para que no segundo semestre a gente possa estar atendendo a população de modo geral. E, Reitor, eu queria, para a gente terminar, primeiro fazer uma observação. A gente começou falando um pouco sobre o tamanho do nosso Estado, sobre 144 municípios em que, para alguns deles, para você chegar, você tem que pegar um avião, depois pegar um carro, depois pegar um barco, uma voadeira, né? É assim. Eu vou dizer que o cidadão de Belém, da região metropolitana, a maioria não conhece o Pará. O Pará é um monstro, um gigante. Tem lugares que você demora 24 horas para poder chegar. Se você me permitir, Marcelo, nós temos um curso numa aldeia indígena, Itaituba, em Jacarecanga, melhor dizendo, que se leva dois dias para chegar lá. Está vendo só? Exatamente. As pessoas não têm essa noção, né? Acham que é fácil. Bom, e aí, esse desafio deve ser o maior de todos. De chegar no interior, chegar nas cidades do interior. Em Belém, no Pará, eu aprendi uma expressão, quando eu cheguei há 22 anos atrás, que é assim, o cidadão mora no interior de Cametá. Eu falei, peraí, a Cametá já não é no interior? Não, mas é no interior. Eu falei, como é isso? Ah, lá na Joroca. Eu falei, o que é Joroca? Fica lá no interior de Cametá. É longe, é longe, mas tem lugar mais longe ainda. Eu falei, qual? O interior do interior, a Joroquinha. Eu falei, você está brincando comigo, né? Eu aprendi isso. Não é? Não parar, né? Porque você vai em outros estados, o interior é o interior. Aqui não, aqui tem o interior do interior, né? Como é que chega, professor? Me explica. Esse é o grande desafio. Vocês têm esse foco de levar a universidade para o maior número possível de localidades, para o interior do interior. Como é que chega? Quer dizer, qual é esse planejamento que você tem nessa sua gestão? Marcelo, a gente pode chegar enquanto universidade de diversas maneiras, né? Uma delas é chegar enquanto curso de graduação, fisicamente, na graduação. Possivelmente, lá em Joroca, a universidade, enquanto unidade física, não irá chegar, com certeza. Mas ela pode chegar ofertando cursos para que essa população dali possa vir estudar em Cametá, que nós temos um campo, por exemplo. Isso é uma forma de levar a universidade. Mas uma outra forma também da universidade se fazer presente é a partir dos seus serviços. A universidade pode criar e tem projetos de extensão. A gente está só redefinindo outros projetos, ou readaptando, ou melhorando em tempo de pandemia, e levar o serviço para que essa população possa ser atendida do ponto de vista de uma atividade, mais uma vez falando de saúde. Então, nós estamos lá nesse momento. Mas a universidade pode levar de uma outra forma. O que nós produzimos de pesquisa, isso pode chegar para atender a demanda da população local. Nós estamos iniciando um projeto novo, que é de incubação de empresa, em Cametá, e coincidentemente em Cametá, que esse serviço vai atender o pequeno produtor, que está lá na sua propriedade, lá no seu sítio, lá no interior do interior, e a universidade vai chegando. Então, o papel dela, enquanto universidade, de fato, é expandir muito mais do que o próprio ensino. O ensino é um pilar, mas existe a extensão, existe a pesquisa, que nós podemos estar avançando nessa perspectiva. Professor, as universidades particulares estão hoje trabalhando muito com o chamado ensino à distância. Parece que tem uma forma híbrida. Alguns são só à distância mesmo, vai fazer um curso, sei lá, vou dar um nome qualquer, de administração. É à distância. Ah, tem alguns dias que tem que estar presencial, mas eu vejo que isso vem crescendo muito no país. A UEPA está nisso? Pretende estar? Pretende ampliar? Nós já estamos, nós já temos turmas à distância. Nós temos um convênio chamado UAB, que é a Universidade Aberta, que os cursos são ofertados à distância. Por exemplo, eu tenho curso em Altamira, que foi todo ofertado à distância. Tem um período que eles se encontram com o professor, mas é uma carga horária pequena. Mas a pandemia também mostrou para a gente, Marcelo, que a gente pode levar os cursos, não só de forma presencial, mas à distância a partir de tecnologias. O que a gente tem que resolver para melhorar a qualidade é a tecnologia. é o acesso à internet, uma internet de qualidade, isso é muito importante, porque às vezes nem em Belém a qualidade é boa dessa internet. Então a gente precisa fazer um esforço muito grande no sentido de você ter o equipamento para que esse aluno lá do município pequeno, de repente, que a gente estava falando há pouco, eu sou de uma comunidade, Marcelo, que é o interior do interior, é a minha família, é Curuçá, vai para o Abade, atravessa o rio, pega um carro a mais de 4 quilômetros e chega lá. Então você já sabe quando eu falei do interior do interior, você já conhece. Eu já estava entendendo, por isso que eu estava rindo. Então é muito distinto. Lá não pega telefone, lá não pega internet. Então aquele jovem dali, e aí talvez tenha sido uma casualidade, aquele jovem nunca vai poder, se não chegar à internet, estudar. Ou ele vai ter que se deslocar para Belém, ou vai ter que se deslocar para Castanhal. Então a gente... Imagino que na própria pandemia, onde houve as aulas online, teve uma dificuldade, né? Sim, nós tivemos, tivemos uma dificuldade grande. Mesmo ofertando, por exemplo, chip para os alunos, em alguns lugares há uma dificuldade de conexão. Vocês ofertaram chips para os alunos? Sim, sim. Nós tínhamos chips, nós conseguimos, num convênio com a Sectet, ter esses chips e fizemos edital distribuindo para aqueles alunos que não tinham condições de ter acesso à internet, nós demos um chip para que ele pudesse utilizar nas suas aulas remotas. Mas não está a importar todos os presenciais? Como é que está a gente? Não. Nós temos, na realidade, algumas... Na área da saúde, alguns cursos estão com uma parte do curso presencial. Aqueles alunos que estão na fase de finalização, aí precisam fazer internato, por exemplo, precisam fazer alguns estágios. Eles foram para o presencial. Mas, na grande maioria da universidade, nós estamos no sistema híbrido. Parte presencial, parte remoto. E tem um centro, especificamente, que só está no ensino remoto. Então, foi uma decisão dos diretores. Olha, eu quero agradecer muito a tua paciência, porque até tivemos pequenos problemas técnicos para poder começar a gravar aqui. Você teve uma paciência enorme com a gente. Primeiro, eu quero agradecer a tua paciência e o seu tempo. E fui te desejar todo o sucesso do mundo, porque o seu sucesso será o sucesso da nossa queridíssima Universidade Estadual do Pará. Marcelo, agradeço imensamente o convite. Para a gente, é uma satisfação. Eu acho que, quando a gente fala com os programas, isso é uma forma de chegar na população, uma forma da população saber um pouco mais da universidade. É uma forma de, de alguma maneira, até fazer uma propaganda da universidade. Por que não dizer isso? Então, para a gente, é uma satisfação. Estamos à disposição, sempre que precisar. Problemas técnicos acontecem, né? Podia ser comigo, foi com você, mas a gente agradece, sem nenhum problema. E sempre que precisar, estamos aqui, tá? Agradecer também aos nossos telespectadores que estão aí assistindo o programa, dizer que a universidade, ela é nossa, que a universidade não é só de quem estuda aqui, de quem trabalha. A universidade é um patrimônio do povo paraense. Ela está sempre de portas abertas, para quem quiser visitar, para quem quiser conhecer, para quem quiser estudar também nela, para quem quiser atendimento nos seus serviços. Nós estamos à disposição. E agradeço imensamente as felicitações e desejo sucesso a você também. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanha há 19 anos, seja na televisão, no rádio, no jornal, na internet, na revista. Obrigado. É você que nos dá audiência e faz com que a gente fique aqui trabalhando para poder proporcionar a melhor informação. Até mais. Bacana. Um oferecimento. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. C Transbel. Fim de semana. Tamanho Família. No Mateus. Somos um só coração. E essa foto, vó? Eu tinha 22 anos. Foi quando eu comecei no Bampará. Que conquista. Depois dessa vieram tantas outras. Essa casa. E até a formatura. Ah, vó. Que orgulho. Essa história é real. É a história da Raquel. Obrigada, Bampará. Bampará, 60 anos. Nossa história conectada à sua. Eu sempre convido você para vir nas lojas eletromóveis. E vou continuar convidando, porque aqui você sabe. Você tem os melhores móveis e produtos de decoração da cidade. Mas também quero fazer um outro convite. Agora, você pode pedir na sua casa. A compra pode ser feita na sua casa. A Eletromóveis lançou o seu e-commerce. O endereço é www.lojaseletromóveis.com.br Imagina você estar em casa, entrar no computador ou no celular, olhar todos os produtos que tem na loja e pedir que chegue à sua casa. E ainda eles montam tudo para você. Então é isso. Vem para a Eletromóveis. Aqui nós temos o melhor atendimento da cidade. Aceitamos todos os cartões de crédito em uma, mais nove vezes. Estacionamento próprio e a loja está nova. Isso mesmo. Nós fizemos aqui uma loja novinha, prontinha para você. Vem para a Eletromóveis.com.br Para o celular ou acesse www.lojaseletromóveis.com.br E faça a sua compra online. Estamos em um momento repleto de incertezas econômicas e com a possibilidade de imprevistos. A saúde ou seus bens podem precisar de um socorro inesperado. Agora imagine seu crédito virar dinheiro. É só consultar seu app Bampará ou Bampará Consignado e solicitar o limite disponível. Libere seus créditos pelos apps. Bampará. Rumo aos 60 anos. Sempre levei a sério saúde e família. E por isso eu quero apresentar para vocês a Aspeb. Há 30 anos ela oferece seguro de vida e uma série de benefícios. Descontos em consultas e exames, créditos em supermercados, farmácias, óticas e muito mais. E tudo isso, minha gente, com planos que cabem no seu bolso. São mais de 100 mil clientes atendidos em 8 estados do Brasil. Conheça a Aspeb e proteja de verdade a sua família. Fim de semana Tamanho Família é no São João em Casa, no Mateus. Alôs bom de gosto branco, 1,3 kg, 79. Óleo de soja soia 900 ml, 7,59. Ovo a vitória sem semente com boca 500 gramas, 3,99. O paulista bovina resfriado, 1,2989. O peixe pescado amarelo inteira, 1,2489. São João em Casa é no Mateus. Ah, e essa foto, vó? Eu tinha 22 anos. Foi quando comecei no Bampará. Que conquista. Depois dessa vieram tantas outras. Essa casa. E até a forma atua. Ah, vó. Que orgulho. Essa história é real. É a história da Raquel. Obrigada, Bampará. Bampará 60 anos. Nossa história conectada à sua. Eu sempre convido você para vir nas lojas eletromóveis. E vou continuar convidando, porque aqui você sabe. Você tem os melhores móveis e produtos de decoração da cidade. Mas também quer fazer um outro convite. Agora, você pode pedir na sua casa. A compra pode ser feita na sua casa. A Eletromóveis lançou o seu e-commerce. O endereço é www.lojaseletromóveis.com.br. Imagina você estar em casa. Entrar no computador ou no celular. Olhar todos os produtos que tem na loja. E pedir que chegue na sua casa. E ainda eles montam tudo para você. Então é isso. Vem para a Eletromóveis. Aqui nós temos o melhor atendimento da cidade. Aceitamos todos os cartões de crédito em uma mais nove vezes. Estacionamento próprio e a loja está nova. Isso mesmo. Nós fizemos aqui uma loja novinha, prontinha para você. Vem para a Eletromóveis. O bom gosto para o celular. Ou acesse www.lojaseletromóveis.com.br e faça a sua compra online. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o TACELADO, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br barra TACELADO. Prefeitura de Belém, governo da nossa gente. Para quem transporta o progresso do Brasil pelas estradas, a Monaco Diesel é a maior distribuidora de caminhões e ônibus Volkswagen e MAN do Brasil. Para quem tem paixão por duas rodas, a Monaco Motocenter é a maior distribuidora de motocicletas Honda no Brasil. E para quem é apaixonado por carros, a Monaco Fiat é líder de vendas de automóveis Fiat no estado do Pará. E para quem tem paixão por duas rodas, a Monaco Motocenter é a maior distribuidora de motocicletas Honda no Brasil.